Música Faltando pouco mais de 15 dias para o início da 38ª Expo Inter, o secretário da Agricultura e Pecuária, Hernani Polo, fez uma vistoria nesta quinta-feira no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. No fim do ano passado, um temporal atingiu a região, que destruiu pelo menos 70% da sua estrutura. Nós fomos desde o início muito otimistas nesse processo, buscando alternativas, e aí vem um trabalho integrado com as entidades, que queremos agradecer todas as entidades que participam aqui da Expo Inter, mas especialmente a Farsul, a ABCC e o CIMERS, que nos ajudaram nesse processo de reconstrução, tendo nessa oportunidade, nesse encontro, a possibilidade de vermos toda a destruição, o que foi danificado em função do Vendaval, já recuperado, pronto para receber mais de uma expoência. Entre as obras de reconstrução, destaque para a cobertura dos pavilhões, a troca de estruturas nas pistas de julgamento e a instalação de mais de 200 caixas de energia elétrica suspensas. O investimento total foi de R$ 1,5 milhão. Em relação ao plano de prevenção contra incêndios, Hernani Polo afirmou que a documentação necessária está completa. O que nós ajustamos com o Corpo de Bombeiro? De que a empresa contratada, ela realizasse uma primeira etapa, que estava previsto o prazo final de entrega, dia 21 de agosto, mas que pela celeridade da empresa, está sendo protocolada hoje a documentação, nesse dia, que permite a desinterdição do parque. Depois, na sequência da contratação, há a necessidade da conclusão de todo o processo para que nós tenhamos o PPCI global. A Expo Inter 2015 acontece de 29 de agosto a 6 de setembro.